Irmão, meu amigo goiano aqui, gente boa, lá do centro-oeste brasileiro, quando eu recebi uma porção de anos da nossa querida, a palaudite populosa Goiânia, lá da muita trupa raiz, da muito capôculo autêntico, ainda há pouco eu autografei um folheto desse aqui da Viola Viva para mandar lá para o Paulinho Nogueira, irmão do Zé Nogueira, a cunhada Aurora de Taubaté, que estão aqui, nos honrando com a presença deles, e também para o doutor Laércio Rodrigues Bessa, que é chefe-geral da Polícia Federal em Brasília. Lugar de gente boa, não fosse boa, eu não diria. Toda pessoa que é boa merece respeito, aplauso e proferimentos dos mais precisos. Então, atendendo ao pedido do meu amigo violeiro lá de Goiás, vamos cantar aqui dois versos dessa moda de viola que vem sendo um sucesso, marcando presença na radiofonia brasileira, o retrato mais fiel de uma condição ainda na atual conjuntura política brasileira, que é o gaboclo na cidade. Eu acho que esse momento é um momento não só para ser curtido, é um momento para ser guardado em nossos corações, porque nós estamos tendo a honra de receber aqui na nossa modesta cidade, nesse modesto espaço, nesse pequeno palco, palco, a maior figura de compositor. Então, eu queria silêncio, por favor, absoluto, por favor. Nós vamos esperar sem fazer silêncio. Bom, vamos cantar dois versos, porque tem muito violeiro ainda para se apresentar. Antes, eu quero dirigir um agradecimento todo especial ao Alexandre e a toda a sua família, especialmente ao Alexandre e ao Eno, do Eno, que foi uma dupla conflita, pela recepção, pela hospedagem, pelo carinho, pelos abraços e fusivos que a família nos dirigiu, a mim, ao Júlio e ao Abel. Então, vamos. Caboclo na cidade, dois versinhos só. Caboclo na cidade, dois versinhos só. Caboclo na cidade, dois versinhos só. Então, aconteceu isso, resolvi vender o sítio e vir morar na cidade. Caboclo na cidade, dois versinhos só. Caboclo na cidade, dois versinhos só. Certa vez, numa reunião de sábios, ouve a seguinte pergunta, qual seria a mais bela das artes? Um, dois sábios, após um ligeiro reflexo, levantando-se, respondeu, bem, senhores, não fosse a música, seria a retórica, quer dizer, a arte de se falar bem. Como aqui eu não possuo nenhum adjetivo para me expressar auditivamente e convincentemente a todos vocês, eu prefiro que as duplas continuem com essa festa bem brasileira, bem sertaneja, bem nossa, diminuindo para todos nós a nossa música sertaneja.